A Ana começou a ter convulsão. Na verdade, a gente não entende muito, não sabe muito quando ela começou a ter, né? A gente acredita que ela tenha tido algumas outras vezes. Porém, como a gente trabalha e fica o dia inteiro fora, a gente pode não ter visto. Então, teve um dia que eu tava me arrumando pra ir trabalhar e ouvi uns gritos, né? E quando eu saí correndo que vi, ela tava convulsionando. Eu nunca tinha ouvido. E ela se debatia, gritava, parecia que tava pedindo socorro. E aí, eu, sem entender o que era, imaginei que fosse isso. Levei ela, né? E aí, foi diagnosticado que ela tava tendo convulsão mesmo. E aí, o diagnóstico foi esse. Foi passado pra ela tomar cardenal, né? Ela começou a tomar. Só que depois de um tempo, ela começou a ter novamente. E a gente, sem entender novamente, né? O porquê se ela tava tomando remédio. Mas aí, ela engordou, né? Veio as mudanças do corpo dela, né? O animal. E aí, foi quando a gente procurou novamente e encontramos a doutora Antonella. Na verdade, meu marido, olhando muito, né? No YouTube, que ele adora ver YouTube, ele encontrou a doutora explicando sobre. E ele falou, olha, a doutora explica super bem. Vamos ver, né? De repente, a gente tá fazendo alguma coisa errada novamente. E aí, chegamos aqui, né? Ela explicou, fez os exames. Muitos exames que eu nunca tinha levado a Luna pra fazer exame, assim, né? Agora, estamos aí, fazendo o tratamento. E ela parece que tá respondendo bem, sabe? Parece que ela tá com mais energia. Até a doutora comentou que ela tá aliviada, né? Digamos que ela tá aliviada. E, nossa, ela tá outra cachorra, sabe? Voltou, não teve mais convulsão. E tá fazendo o tratamento com a tia. Com a tia Antonella. Né, meu amor? E aí, meu amor?